Agora com vocês, a quarta etapa do Campeonato Paulista de BMX na cidade de Votorantim. A quarta etapa do Campeonato Paulista de BMX aconteceu em Votorantim. A prova contou com a presença de 336 pilotos divididos em 59 baterias e 42 categorias. Poços de Caldas venceu a etapa tanto por clubes como por equipes, reassumindo a liderança isolada por clube com 1.105 pontos, seguida de São José dos Campos com 1.089 e Indaiatuba com 1.047 pontos. Por equipes, manteve a liderança com 1.102 pontos, seguida de São José dos Campos com 1.089 e Indaiatuba com 1.052 pontos. O Campeonato Paulista de BMX, que com a quarta etapa chega a metade da sua realização, ainda aguarda muitas emoções e definições. Os pilotos continuam seus treinos intensos em busca de resultados. E o Sport 10 vai acompanhar tudo isso bem de perto. . Se inscreva no canal. Na sequência teremos o uso do bastão nas artes marciais. Fique conosco.